Por que temos medo da morte, se essa é a única certeza que a gente traz ao nascer? Querida centelha, o medo da morte é uma junção de muitos outros medos. Por isso é tão profundo, e o mais temido deles é o tenebroso e eterno inferno. Vamos lá? Quando estudamos os medos básicos do ser humano no curso Cure Sua Deusa Interior, o medo mais citado é o medo da morte, seguido pelo medo da pobreza. Quanto à pobreza, nós já aprendemos que podemos nos livrar dela em definitivo, já que toda a programação de prosperidade e abundância está dentro de nós, e pode ser reativado e ativado em nosso DNA. Quanto ao medo da morte, parece ser algo que foge ao nosso controle, porque além do medo do próprio fim da existência, nós temos medo de perder as pessoas que amamos. E onde está fundamentado esse medo? Primeiro, no desconhecimento das leis que regem o universo. Tudo o que é desconhecido nos causa pavor. Tudo o que representa uma noite escura em nossa vida, e tira de nós o controle das nossas decisões, causam essa mesma angústia e ansiedade. Além do medo do abandono e da solidão. O fato de não sabermos o que nos aguarda do outro lado, por si só já é um grande desafio. Mas tudo isso se torna pior com as orientações errôneas que recebemos de nossas religiões, que na verdade deveriam nos preparar para essa transição. Mas como nos tempos antigos, era mais fácil domesticar as pessoas pelo medo, infiltraram no nosso consciente coletivo um temido Deus, julgador, intolerante e carrasco, que cria os seus filhos para se divertir, deixa-os viver apenas algumas experiências, e o condena eternamente ao lago de fogo e enxofre. A menos que você tenha arrumado um bom intermediário e que Deus esteja de bom humor no dia da sua morte. Isso nos deixa bem tenebrosos. Isso chega a ser mitológico. E esses tempos já passaram. Porque as pessoas começaram a se descobrir muito mais do que imaginavam. Começaram a perceber as evidências da eternidade do Espírito. E começaram a deduzir com naturalidade o processo de casulo que acontece com a morte. A lagarta, ela entra na casta para transformar-se em borboleta e alçar voos maiores e livres. Mas creio que esse seja o mais cruel de todos os medos. Porque tira de nós a referência das nossas origens e da nossa existência cósmica. Então, perguntas básicas como de onde vim, para onde vou e para que estou aqui. Torna-se verdadeiros fantasmas a arruinar o nosso campo interno. Tirando de nós a vivacidade e o desejo de viver a vida mais intensamente. Pensar em impossível castigo eterno destrói o interesse pela vida. Limita a pessoa a viver sem a intensidade das emoções. E torna impossível a felicidade. Embora muito profundo o realismo que tenhamos criado em nossa imaginação sobre o inferno, as leis da ciência têm projetado essa verdade de uma outra forma. Uma pena que na absoluta falta da pré-existência ou pós-existência da aula. Como se o fato de eu não importar com as leis elas fossem deixar de existir. Que fique claro que eu acredite ou não na lei da gravidade ela não vai deixar de atuar diante da minha ausência de conhecimento. Mas também foi a ciência que nos trouxe o conhecimento de que a energia não pode ser destruída. Ela pode sofrer transformações. Então, sendo o ser humano um grande campo de energia a morte é uma mera transição. Ou na pior das hipóteses é um longo sono o que por si só já elimina o medo da morte. As pessoas que vivem constantemente assombradas pelo medo da morte deixam de tirar o melhor proveito da vida. Não vivem as suas emoções represam-os e aprisionam os seres amados aos seus ditos cuidados a fim de uma proteção que na verdade ele não pode dar. O medo ele paralisa o nosso raciocínio destrói a autoconfiança e o poder de iniciativa causando constantes indecisões em nossa jornada e nos impedindo de nos conectar com a nossa missão de alma o que nos traria para a nossa melhor versão. Na profundidade do nosso inconsciente nada mais é que um medo do abandono de estarmos sozinhos no universo. e se pensarmos logicamente da mesma maneira que temos pessoas para nos receber felizes pela nossa chegada aqui faz sentido que a nossa chegada ao outro lado seja procedido de experiências semelhantes ou melhores. Não digo que a partir do momento que você adquire esse conhecimento vá viver sobre total ausência de medo porque o medo tem sido quando bem administrado uma instintiva garantia de sobrevivência desde a época das cavernas. O nosso grande desafio é saber a diferença entre o medo que nos protege de cair de um lugar alto e o medo infundado que nos impede de voar com graça e elegância pela existência. Mas como vencer esse medo? O maior remédio é um profundo desejo de realização pessoal apoiado em serviço útil à humanidade. Uma mente que está ocupada não tem tempo de pensar em morrer e acha a vida interessante demais para projetar o fim. Namastê.